Oi todo mundo que acompanha o canal! Hoje eu vim aqui para gravar mais uma abertura de caixa e essa é da semana 17 do vitrine 5 e eu vou começar nada mais nada menos com esse kit maravilhoso que é essa jarra de 2 litros é o kit tropical olha que detalhe ela tem aqui é diferente ela é lisinha aqui embaixo ela é diferente aqui tá vendo o design dela a tampa por dentro a tampa toda verdinha muito muito linda e tem a tigela ilumina de 4.5 litros ou é 4.3 preciso confirmar essa peça aqui de 800 e essa de 350 a diferencial dessas peças é que a tampa encaixa ela tem uma travinha aqui na tampa tá vendo vou abrir uma aqui para vocês verem e tem essa travinha então ela se encaixa perfeitamente aqui e trava só essa última que não tem que essa maior essa esse kit está a pronta entrega e quem se interessar só me chamar no meu grupo de promoção do whatsapp esse aqui é o brinde da semana é essa forma em policarbonato é muito linda e essa aqui é minha porque eu tava querendo muito ela é para assar bolo no microondas dá para fazer gelatina muita coisa legal e esse porta temperinho aqui eu vou colocar sal porque aqui em casa não tem a gente precisa de um salzinho assim para salada às vezes para temperar alguma coisinha e aqui em casa não tinha um porta tempero desse então esse aqui também é meu eu fiquei muito feliz com brinde dessa semana porque essa forma ela já veio se eu não me engano como brinde de indicação dois meses atrás tinha mais alguma coisa junto e eu não consegui mas eu fiquei muito interessada quando veio eu fiquei muito feliz quando ela veio de brinde de indicação bom a novidade do vitrine que é esses potinho de tempero cravo e ervas finas esses aqui são meu para completar minha coleção então eu já vou colocar eles aí depois eu fecho bonitinho vamos colocar aqui para ficar bonitinho o vídeo bom eu pedi na oferta da hora essa aqui eu sou apaixonada com essa peça eu tenho uma dela e ela é de dois litros e meio gente essa peça é muito boa para colocar maionese enfim diversas coisas eu sou apaixonada eu acho ela linda olha essa estampa e ela está a pronta entrega aliás esse pedido eu acho que quase tudo é pronta entrega aproveitando a oferta da hora eu também pedi essas duas peças olha que coisinha mais fofa e eu não sei se eu vou pegar uma dessa para mim porque eu tô com muita vontade de ter uma peça dessa a tampa dela é de intermédia que estanque mas é é de estilo essas caixas assim né para fechar ela você pode guardar bolacha se quiser caixa de armazenagem então fica muito bonita olha ela é bem delicadinha e é uma é uma fofura para fazer uma mesa de café da tarde né com bolachinha e tudo mais fica bem bonitinho bom pedindo a oferta da hora também essa tigela criativa a coisa mais linda ela é de um litro e quatrocentos e ela tem uma cor muito linda que eu sou apaixonada por rosa vai ser muito difícil conseguir vender mas está a pronta entrega por enquanto aproveitando tenho essa tigela maravilhosa que ela é de 500 ml na cor turmalina paraíba a coisa mais lindinha do mundo está também a pronta entrega bom peguei na oferta da hora essa tigela também foi na oferta da hora peguei na oferta da hora também esse daqui de tem é modular e agora na na próxima semana eu já tô encomendando o pequenininho e torcendo para vir logo o grande porque eu queria muito um kitzinho desse e eu acho que esse aqui vai ficar pra mim vamos ver ainda mas nossa gente é muito fofo olha isso gente vocês não reparam na minha unha tá bom por favor desculpa que chegou a mensagem celular parou bom da vitrine eu encomendei esse kitzinho dos smurfs é muito lindo passar aqui pertinho como é a primeira semana então eu ainda posso vender mas eu quero muito desse para os meus filhos então caso não venda logo de cara esse aqui vai para os meus filhos e se vender eu vou encomendar outro lógico olha que bonitinho eu vou esperar assim uns dois dias se não vender as crianças já vai querer usar porque a Isabela já ficou ansiosa pelo kit já saiu toda feliz bom esse kitzinho azul aqui né dos smurfs serve tanto para menino quanto para menina só para vocês terem uma noção a minha filha ficou apaixonada e pedi também essa caixa P&B tava na promoção de sal a pronta entrega como eu falei esse pedido é todo de pronta entrega então quem se interessar corre e fala comigo no meu grupo ai gente olha aqui essas lindezas que são a basic line eu vi no site desativar o wi-fi do meu celular para conseguir gravar esse vídeo meu celular tá demais mas enfim se eu não tivesse com pressa para gravar esse vídeo porque vai chegar gente aqui em casa eu começaria de novo mas vamos que vamos tem esse kitzinho aqui de basic line que tava na promoção a coisa mais linda do mundo gente olha que gracinha isso é muito lindo numa cozinha né olha essa aqui é de 500 ml essa aqui é 1 litro e 200 e essa aqui se eu não me engano é 2,5 2,5 gente muito lindo eu não sei se a iluminação tá boa no vídeo que aqui pra mim tá bem escuro mas eu espero que seja bom aí porque eu estou gravando de dia né raramente eu faço isso bom pedi essa garrafa ai que linda eu quero muito uma garrafa de 1 litro eu não tenho e é muito linda essa tá pronta entrega porque é a primeira semana mas caso não venda com certeza essa aqui vai ser minha então muito com muita vontade bom vou mostrar o Bé primeiro nível que é essa Murano laranja neon e essa Murano essa aqui é de 4,3 e essa é de 1,3 eu não sei se é 4,3 4,3 e essa 1,3 muito linda gente quem tem Murano sempre fala são muito boas vou colocar aqui atrás porque eu peguei esse vídeo pra gravar tão correndo que nem coloquei uma cadeira aqui do lado então vocês me perdoem tá gente hoje tem que ser assim pro vídeo conseguir subir ainda hoje eu achei que senão eu não ia conseguir gravar por agora porque tá chegando visita bom enfim tem e também esses 4 copos eu só abri um será que aqui vai atrapalhar? aqui não gente me desculpa tá olha que linda esse copo é de 500ml ele é ideal pra bater porque essas ondinhas ajuda né a tá batendo pode ser um leite um suco um shake só que ele não é bom pra transportar tá bom gente porque ele vaza se você transportar se for só pra bater assim não mas pra jogar dentro da bolsa não pode bom minha cartinha do integrando o coração com isso vocês já sabem que eu finalizei o integrando o coração então chegou o turbo chefe da minha mãe mãe seu presente é das mães chegou gente isso aqui é uma conquista tô muito 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 feliz que eu consegui cumprir o integrando o coração e conquistar o brinde da minha mãe o presente da minha mãe não é fácil mas tamo aí né ai gente e eu trouxe o meu pra mostrar eu só esqueci de pegar a laminazinha de proteger aqui mas gente esse produto é perfeito eu gravei um vídeo tá pra subir pro canal eu mostrando usando esse produto eu mostrando assim na prática mesmo usando sabe já era pra ter subido pro canal mas logo caí no canal tá bom perfeito não vivo mais sem antigamente quando eu não tinha eu achava ele um pouco caro achava que que não fazia falta na minha vida mas ai que a gente se engana gente quem usa isso aqui na cozinha não vai querer outra coisa nunca mais na vida bom e de acessório eu só pedi isso eu não tô acreditando eu precisava de acessório eu tô sem mas enfim foram esses meus acessórios aqui tem um lindo boleto pra pagar mas enfim então é isso gente eu agradeço todo mundo que tá curtindo se inscrevendo e comentando no canal muito obrigada mesmo quem se interessar em algum desses produtos me chama no whatsapp o link vai tá aqui embaixo do meu grupo de promoção temos um grupo apenas pra bater papo quem quiser conversar entra no grupo aí pra gente bater papo tem muitas consultoras e amigas que adoram bater papo então vamos lá pra gente se interagir todo mundo tá bom então é isso gente às vezes eu não consigo responder os comentários tão rápido eu já expliquei o motivo num vídeo acho que foi no vídeo anterior então quem às vezes quer falar alguma coisa assim que tem um pouquinho de pressa na resposta chama no whatsapp tá bom ai gente eu não consegui finalizar o vídeo então é isso eu agradeço a todo mundo que assistiu o vídeo até o final um super beijo e até o próximo vídeo tem vídeo amanhã hein tchau